Eu volto a falar também sobre um outro assunto que, infelizmente, também coloca a franca no cenário nacional e que é algo triste, que é a violência contra a mulher. Aliás, uma nova lei entra no estado de São Paulo, em vigor, onde os bares, até agora que nós estamos vivendo essa situação aí com o jogador Daniel Alves, que está preso, inclusive, aqui em São Paulo, uma nova lei, os bares serão obrigados a colocar orientações para facilitar o atendimento de vítimas de violência das mulheres. Para entender melhor sobre esse assunto, vamos ver a reportagem aqui na tela do JE23. Lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a ajudarem mulheres em situação de perigo. A ideia é combater o assédio e as diferentes formas de violência, incluindo a psicológica. De acordo com a lei, os estabelecimentos devem afixar cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente, informando a disponibilidade do local para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco. O texto também diz que o local deve oferecer à vítima um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia.